Música Ó Deus, nós te agradecemos por esses dízimos e ofertas Profetizamos as janelas do céu sendo abertas sobre a tua igreja E pensam sem medidas sendo derramado Ó Espírito Santo de Deus Eu me coloco diante do Senhor Para ser usado por Ti, Pai, nesse momento Com graça, sabedoria e autoridade que vem do Senhor Feche os teus olhos, queridos Fale com Deus agora Amar você Ele manda um anjo forte pra te defender Faz brotar água da rocha pra você beber É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é só você Por amar você Ele multiplica o azeite para sol e lua Se preciso for no mar, Ele abre uma rua Por amor, por amor Ele faz de você hoje um grande vencedor Cante a Ele por amar você Por amar você Ele manda um anjo forte pra te defender Faz brotar água da rocha pra você beber É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é só você Por amar você Por amar você Ele multiplica a gente para sol e lua Se preciso for no mar, Ele abre uma rua Por amor, por amor Ele faz de você hoje um grande vencedor Por amar você Ele manda um anjo forte pra te defender Faz brotar água da rocha pra você beber É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é só você Por amar você Ele multiplica a gente para sol e lua Se preciso for no mar, Ele abre uma rua Por amor, por amor Ele faz de você hoje um grande vencedor Por amar você Ele manda um anjo forte pra te defender Faz brotar água da rocha pra você beber É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é só você Por amar você Diga igreja Ele multiplica a gente para sol e lua Se preciso for no mar, Ele abre uma rua Por amor, por amor Ele faz de você hoje um grande vencedor Ele manda um anjo forte pra te defender Faz brotar água da rocha pra você beber É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é só você Então Ele te ama Ele multiplica a gente para sol e lua Se preciso for no mar, Ele abre uma rua Por você Por amor Por amor Por amor Ele faz de você hoje um grande vencedor Por amor 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 Ele faz de você Hoje um grande vencedor Por amor Por amor Deus Não deixe Não deixe Não deixe Se preciso pôr no mar, ele abre o amor Por amor, por amor Ele faz de você o sofrer de vencer Por amor do céu Ele faz de você o sofrer de vencer Mas cantora cada rocha pra você beber É assim esse Deus Não deixe desamparado o que recebe o Senhor Pra amar o Senhor Ele multiplica o sofrer de vencer Se preciso pôr no mar, ele abre o amor Por amor, por amor Ele faz de você o sofrer de vencer Por amor do céu Por amor, por amor Ele faz de você o sofrer de vencer É assim esse Deus Não deixe desamparado o que recebe o Senhor Pra amar o Senhor Ele multiplica o sofrer de vencer Se preciso pôr no mar, ele abre o amor Por amor, por amor Por amor Ele faz de você o sofrer de vencer Não deixe desampar o que recebe o Senhor Mas cantora cada rocha pra você beber É assim esse Deus Não deixe desampar o que recebe o Senhor Não deixe desamparado o que recebe o Senhor Não deixe desamparado o que recebe o Senhor Ah, Espírito Santo de Deus Por amor Por amor Ele faz de você o sofrer de vencer Aleluia Deus é bom Quero convidar você, amado A abrir a sua Bíblia No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo escreveu João No capítulo 12 No verso 9 João Capítulo 12 Verso 9 Amém? Soube Numerosa multidão dos judeus Que Jesus estava ali E lá foram E lá foram Não só por causa dele Mas também Para ver Lázaro A quem ele ressuscitara Dentre os mortos Mas os principais sacerdotes Resolveram matar também Lázaro Porque muitos dos judeus Por causa dele Voltavam crendo em Jesus Amados Olha a situação Lázaro Lázaro Um homem Um homem na qual Tinha morrido Deus Ressuscita esse homem Dentre os mortos E de repente Uma multidão Se levanta E diz assim Vamos matar Lázaro Lázaro Olha que situação Desse homem Tinha acabado de ser Ressuscitado E de repente Alguém quer matar ele Consegue entender essa situação? De repente Você ali Está ali Morto Jesus Ressuscita você E aí vem pessoas Querem te matar Que situação? Vou morrer de novo Mais uma vez Olha a situação desse homem Queridos E nós sabemos a história de Lázaro Sabemos que Lázaro Tinha morrido E ficou Quantos dias morto Queridos? Quatro dias Morto Ao ponto de quando Jesus chega Ele é questionado Se o senhor estivesse aqui Nada disso teria acontecido E Jesus fala assim Tira a pedra Aí eles falam Não, não tira não Porque já tem quatro dias Está fedendo Já fede Mas o mais interessante E mais bonito de ver isso É chegar nessa conclusão aqui Do plano para tirar a vida de Lázaro Soube Numerosa multidão Dos judeus Que Jesus Estava ali E lá foram Não só por causa de Jesus Cristo Mas também para ver Lázaro A quem ele ressuscitara Dentre os mortos Mas os principais sacerdotes Resolveram Matar Lázaro Porque muitos dos judeus Por causa dele Voltavam Crendo em Jesus Presta bem atenção em algo, queridos As pessoas chegavam até ali E iam falar assim Deixa eu ir lá ver se realmente Esse Lázaro Ressuscitou Deixa eu ver se realmente Ele está vivo Deixa eu ir lá ver se o milagre Realmente aconteceu Na vida desse homem Eu quero ir lá ver Com os meus próprios olhos Mas os principais dos sacerdotes Falaram assim Vamos matar ele Porque ele é a prova viva Do milagre de Deus De Jesus Vamos matar ele Por quê? Porque quando as pessoas chegam lá E olham para a cara dele E vêem que ele está vivo Crêem em Jesus Cristo Entenderam nisso? Não Amados Observa Vamos voltar um pouquinho E ler um pouquinho aqui A passagem anterior disso No capítulo 11 Capítulo 11 O verso 21 De João Disse pois Marta a Jesus Senhor Se estiveras aqui Não teria morrido meu irmão Mas também sei que Mesmo agora Tudo o que pedires a Deus Deus te concederá Declarou Jesus Teu irmão Há de ressurgir Eu sei Replicou Marta Que ele há de ressurgir Na ressurreição No último dia Disse-lhe Jesus Eu sou A ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá E todo Que aquele que crê Em mim Não morrerá Eternamente Crê você isto? Sim Senhor Respondeu ela Eu tenho crido Porque tu és Cristo O filho de Deus Que havia De vir ao mundo Amém amados? Aí vamos agora Junto comigo No verso 39 Então Ordenou Jesus Tirai Tirai a pedra Disse-lhe Marta Irmã do morto Senhor Já cheira mal Porque já é de quatro dias Respondeu-lhe Jesus Não te disse eu Que se credes Verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra E Jesus levantando os olhos Para o céu disse Pai Graça te dou Porque tu me ouvisteis Aliás Eu sabia que sempre me ouves Mas assim falei por causa Da multidão presente Para que creiam Que tu me enviaste E tendo disto isso E clamou em alta voz Lázaro Vem para fora Saiu aquele que estivera morto Tendo os pés e as mãos ligados Com atadura E o rosto envolto num lenço Então lhes ordenou Jesus Desatai-o E deixai-o ir Muitos pois Dentre os judeus Que tinham vindo visitar Maria Vendo o que fizeram a Jesus Creram nele Amém amados? Amém amados Agora preste atenção queridos Chega Jesus Quatro dias o homem estava morto Jesus fala assim Tira a pedra Tiraram a pedra Lázaro Vem para fora Lázaro sai E aí diz assim Desatai Tira dos pés dele Essas ataduras Tira do corpo dele Essas ataduras Tira do rosto dele Dos olhos dele Essas ataduras Vamos voltar um pouquinho Para nós aqui Muitos de nós queridos Estávamos mortos E aprisionados E de repente nós escutamos uma voz Uma voz de um Deus chamado Jesus E o mais interessante queridos E o mais interessante queridos É que ele me chama pelo meu nome E chamou você pelo seu nome E disse assim Marcelo sai daí Vem para fora Só que queridos Quando nós saímos Nós saímos Fechados Amarrados Cegos Ao ponto de Ao ponto de Até fedendo né Ao ponto de chegar Alguém e falar assim Vai Tira as ataduras dele Limpa ele Sabe queridos Todas as vezes Que as pessoas olham para você Elas veem em você Um milagre de Deus Eu sou um milagre de Deus E você sabe o que é o pior de tudo? Ou o melhor de tudo? É que o milagre de Deus Eles sempre querem matar Eles sempre querem matar O milagre de Deus Lázaro Era um milagre de Deus O que que eles fizeram? Vamos matar esse milagre Porque quando eles veem Que existe um milagre ali Eles vão crer em Jesus Todas as vezes Que as pessoas olharem para vocês Eles vão ver em você O milagre de Deus Então Cris No inferno Se agita e fala Vamos acabar com ele Vamos terminar com esse milagre Porque o milagre que acontece na sua vida Faz com que os outros Venham crer em Jesus Cristo Sabe amados O meu passado O meu passado Pode me condenar Mas só que Jesus fala assim Olha o meu sangue Te purifica de todo pecado E nem uma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Vocês estão entendendo amados? De repente as pessoas Possam olhar e falar assim Espera um pouco Eu conheço aquele que está sentado ali na igreja O fulano está indo na tua igreja Não era ele que fazia isso Não era ele que fazia aquilo Sim Fazia Você deixou o verbo correto? Fazia Porque hoje ele é nova criatura em Cristo Jesus Entendem amados o que que é isso? Aí amados A escama da religiosidade As ataduras da religiosidade Caem de nós quando nós aceitamos a Jesus Cristo O Senhor vem e tira aquelas escamas Tira tudo aquilo que está nos cegando Tira tudo aquilo que está nos prendendo Tira as ataduras do pecado O fedor do pecado Imagina uma pessoa que ficou quatro dias morta A carne começa a derreter Bichos começam a andar Por mais que o Senhor viesse e trouxesse vida para ele As ataduras dele Existia podridão nas ataduras dele Sabe o que que essas ataduras representam? O pecado O pecado sujo O pecado que impede de andar Aí Jesus fala assim Vai lá você e tira isso dele É necessário quando nós aceitamos a Jesus Cristo Nós temos o nosso discipulador Que nos ensina Que nos traz a palavra É por isso que nós viemos para a igreja Para aprender a palavra E ali é retirado de nós as ataduras É retirado de nós a tampa aqui O véu Aquilo que tem tampado os nossos olhos De enxergar a verdade Só que aí queridos Os nossos primeiros problemas começam dentro da nossa casa Quando nós aceitamos a Jesus Cristo Nós ficamos felizes Falamos Agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus Não sou mais pecador Não existe mais condenação nenhuma para minha vida A nota promissória foi rasgada Oh graças a Deus Aí chego em casa As primeiras pessoas a brigarem comigo quem que é? Os de dentro da minha casa Só aconteceu isso comigo? Os primeiros a nós recebermos as críticas Os primeiros a nos condenar São os de dentro da nossa casa Agora você virou fanático Agora fizeram uma lavagem cerebral em você Agora você vai dar tudo para a igreja Agora pronto Agora você vai chegar aqui sem nada Já pensou se esses viessem tivessem vindo E escutado o culto de domingo passado? Que teve gente que saiu descalço daqui Gente do céu Sabe amados Eu obedeço o que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração E por obedecer aquilo que Deus coloca no meu coração Eu sou criticado Porque as pessoas falam assim Ah né fazendo E no domingo passado para quem não estava aqui Deus colocou no nosso coração o seguinte Olha você vai presentear o irmão que está do teu lado Não foi isso? Quem estava aqui domingo passado? Deixa eu ver E eu falava assim Alguém vai dar sapato Alguém vai dar isso Não é verdade? Olha amados Eu vou contar o meu testemunho O meu testemunho Eu tinha ganhado um relógio E eu dei meu relógio No mesmo momento que eu dei meu relógio eu ganhei outro O irmão chegou aqui e me deu um relógio E eu coloquei o relógio aqui em cima Tá bom Terminou A hora que eu fui ver eu falei Mas isso daqui é bom É melhor do que eu dei Era a mesma marca que eu tinha dado Eu ganhei a mesma marca Mas melhor daquele que eu tinha dado Obrigado querida Vocês estão entendendo? Nós plantamos uma semente Essa semana eu fui lá Abri a caixinha do correio E recebi um cheque Eu peguei e fui lá no pastor Marcelo Franco Falei Vê se esse negócio é certo mesmo Foi ou não foi? Eu posso depositar isso aqui? Pode depositar logo Dez vezes mais daquilo que eu plantei Deus é fiel queridos Deus é fiel Quando nós obedecemos a palavra dele De cima do púlpito aqui Eu vi caras e bocas Eu vi pessoas zombando Eu vi pessoas falando assim Mas eu vi aqueles que abençoaram Deixa eu ver Quem recebeu o presente aqui? Levanta a mão É? Aquilo que vocês plantaram vocês receberam? Deixa eu ver Quem pode testemunhar aqui? Deixa eu ver Vem É, vocês são muito, né? Mão de vaca, ó Em vez de dar o sapato Vou dar o orar O Senhor abençoa Vai receber a oração mesmo Não, é interessante que eu estava ali em pé E o Eduardo estava ali, né? Eu olhei para o Eduardo e ele não tinha uma gravata vermelha Eu sei que nós, quando nós recebemos a ceia, nós viemos de camisa branca e gravata vermelha E ele nunca vinha com a gravata vermelha, né? E eu estou ali pensando assim, né? Eu vou dar minha gravata para ele Porque eu estava com a gravata vermelha, né? Eu vou dar minha gravata agora para ele Aí tá O pessoal começou a cumprimentar um outro aqui Dá presente Eu vi o pastor recebendo o relógio dele Eu saí andando aqui Fui ali pelo corredor Fui lá na porta Quando eu cheguei lá na porta O Augustinho chega ali com a gravata vermelha Me dá de presente para mim Agora eu tenho que vir aqui Tenho a gravata para ele Tem que obedecer mesmo Então, o que eu achei interessante foi isso aí, tá? Que Deus realmente, se ele toca no nosso coração Obedece logo Deus é mera quanto é, o jeito que é, tá? Se é teu sapato, se você vai embora descalço, tá? Simplesmente obedece, tá? Eu dei uma demoradinha, tá? E Deus falou assim, era isso mesmo que eu coloquei no teu coração Vai lá e dá a gravata para o missionário Quer dizer E o mais interessante, Cris, foi o seguinte Que não foi dinheiro para a igreja Foi para a pessoa abençoar o irmão do lado Quem mais foi abençoado aqui? Deixa eu ver Quem abençoou e foi abençoado Vem aqui A paz da igreja Fui muito abençoado Na realidade, domingo passado Alguém Foi uma pessoa que pediu Um dinheiro para mim E eu não tinha na hora E eu falei Pô, minha carteira Até foi o domingo que a minha carteira estava perdida O Jamar sabe da história Anyways, daí eu fiquei com aquilo no culto E daí o pastor, na hora do curso Fez essa proposta De você abençoar alguém Eu falei, eu já sei Deus já tinha tocado no meu coração Vou abençoar aquela pessoa Só que antes de eu abençoar aquela pessoa Uma pessoa me abençoou Duas vezes mais Do que Deus já tinha colocado no meu coração Então, tipo assim Foi para mim Foi assim, uau Eu fiquei assim Deus é bom Deus sabe mesmo as coisas E ele realmente O que você planta O que você planta Deus realmente Ele te Multiplica na sua vida Amém? Alguém chegou para mim na segunda-feira E falou assim Eu não ganhei sapato Eu falei, você deu sapato? Não O que você deu? Oração Você ganhou o que? Oração Eu falei, o que você plantar Você vai receber Tinha uma irmã Que ela recebeu uma bolsa Da Maicocó Desse tamanho assim Não largava aquela bolsa Por nada Não é, Paulo? É eles hoje? Queridos Agora, né? É Queridos Quando nós obedecemos a voz de Deus E quando nós somos submissos É Deus que nos honra Amém? Não é a questão valor Ou aquilo que você recebeu O que Deus estava querendo de nós Naquele dia Era submissão Entenderam? Não foi nada para a igreja Foi para você Quer dizer Para a igreja física Mas o corpo de Cristo A igreja do Senhor Ser abençoada Amém? Então, voltando aqui, queridos Quando nós aceitamos a Jesus E quando nós recebemos o maior milagre Que pode existir Na nossa vida Quando você recebe o seu maior milagre Que é a salvação Vão querer matar O seu milagre Todas as vezes que você recebeu o seu milagre Vão querer tirar de você e matar de você o milagre Seja ele qual for O primeiro milagre que Jesus faz na minha vida e na sua vida Chama-se salvação Aí quando você aceita Jesus Cristo As primeiras pessoas que vêm zombar de você e criticar você São os de dentro da sua casa As pessoas vêm para você e falam Agora você virou fanático Ok? É a primeira luta É o primeiro milagre que você recebe E é a primeira luta para tirar o teu milagre De repente você tem um milagre Que é um milagre da cura física Você recebe o milagre da sua cura física No outro dia tem alguém dizendo para você Você não foi curado não Até mesmo você que de repente Recebe a sua cura e fala Mas será que eu fui curado? O será queridos traz para você a falta de fé O será mostra que você não tem fé Mostra que você duvidou E quem duvida não recebe o milagre Todas as vezes que Jesus curou Ele falou assim A sua fé te curou A sua fé te salvou Sabe amados A igreja por esse No começo do ano ela viveu um milagre Maravilhoso que Deus realizou para nós O milagre de ter nos dado o nosso prédio próprio Foi uma alegria maravilhosa Ao ponto do povo de fora da igreja Todos chegarem e falarem Olha estamos muito felizes por vocês Aquele lugar é um lugar maravilhoso E eu recebo isso de pessoas de fora dizendo isso Mas o povo de dentro Eles querem roubar de mim esse milagre Mim que eu falo Daquilo que Deus colocou no meu coração Mas roubar da igreja O milagre que Deus deu para a igreja As pessoas chegam e falam Se você não tiver um montante para começar a sua obra Você nem comece Ah vai ser muito difícil conseguir Por que que está demorando tanto? O que está acontecendo? As pessoas tentam tirar de nós queridos A alegria do nosso milagre Toda vez que você receber um milagre Você sai daqui no outro dia O diabo usa alguém Para tentar roubar o seu milagre Seja ele qual for queridos Eu não sei qual é o milagre que você precisa Eu não sei qual é os milagres que você já recebeu O principal dele Chama-se salvação E eu tenho certeza Que já tentaram matar a alegria da salvação de você Muitas e muitas e muitas vezes Assim como foi com Lázaro Sabe por que queridos? Porque as pessoas Eu não sei se você se lembra A sua vida antes de você ter Jesus E a sua vida depois na presença do Senhor Jesus É só observar a sua face Olhe para a sua face No espelho Ou pegue uma foto antiga E uma foto nova Está certo que agora tem Photoshop Sem Photoshop Não usa nenhum filtro ali, nada Pega ali, normal Você vai ver que tem um brilho nos seus olhos Você vai ver que a sua face está diferente E sabe o que acontece? Esse brilho Essa alegria Incomoda as pessoas lá fora É? Incomoda As pessoas olham e falam assim O que tem com esse homem, meu Deus? O que tem com essa mulher? É? É a presença de Deus É a salvação É a alegria da salvação Porque o jugo do nosso Deus é? Leve E o fardo dele é? O jugo é suave e o fardo é? Leve Estão querendo matar o teu milagre Da mesma forma como fizeram com Lázaro Chegaram para Lázaro E falaram assim Vamos matar ele Por quê? Sabe por quê, queridos? Porque todas as vezes que olharem para você Eles vão falar assim Onde você está indo? Onde você está indo? O que aconteceu com a sua vida? Eu conheci um Deus Que Deus? Jesus Eu quero esse Deus Para a minha vida E aí, queridos Você vai começar a fazer a diferença Na vida das pessoas João 11,39 Diz assim, queridos Ele disse assim Deixa eu ver 11,39 Então me ordenou Jesus Tirai a? Pedra Abre junto comigo João 8,36 Diz assim Se pois o filho vos libertar Presta bem atenção Lá estávamos nós Mortos no pecado De repente Há uma voz E essa voz Chama-te pelo nome Como você se chama? Fala teu nome Como você se chama? Ele diz assim Lázaro Sai para fora Estava eu morto no meu pecado E veio uma voz Diz assim Marcelo Saia para fora Porque se o filho do homem vos libertar Verdadeiramente Sereis Livre Eu não sei se você entende O que é ser livre Eu não sei se você entende O que você está morto Morto tem desejo Morto pode fazer alguma coisa Morto, queridos É frio E sem vida Assim é aquele que está morto no pecado Não tem vida Mas um dia Tom Ai, Jesus Você gosta, né? Chega lá e fala assim Ernesto Vem Vem, porque se o filho do homem vos libertar Você vai ser livre E diz mais ainda E você vai ter vida E vida em abundância Você consegue entender Você consegue entender um Deus, queridos Que olha para você Porque a Bíblia diz que ele primeiro me amou A mim Ele me escolheu Me chamou pelo meu nome Eu sou dele Ele diz assim, olha Vem, Marcelo Porque você é meu E eu vou te dar a vida E vou te dar a vida em Abundância Olha que Deus maravilhoso, queridos De repente estávamos mortos no pecado Mas ele vem e fala assim Eu vou te dar vida Amém, queridos? E ele continua O 11, 43 diz assim Então, tendo disto isto, clamou em alta voz Lázaro, vem para fora Pode colocar para mim, por favor, Alexandre Isaías 43, 1 O que que diz lá? Isaías 43, 1 Vamos lá? Mas agora sim diz o Senhor que te criou Ó, Jacó E que te formou a Israel Não temas Porque eu te chamei Te pelo teu nome Tu és meu É ele que me chamou, queridos Pelo meu nome Consegue entender um Deus maravilhoso? Já pensou? Se nós passássemos aqui a história da vida de alguém aqui Deixa eu ver alguém assim, bem pesado mesmo Alguém que estava bem Bem lá assim, sabe Não é pesado de corpo Mas pesado na sujeira Alguém que estava bem Sabe, uma pessoa bem Carregada assim, né Pessoa bem Pessoa bem Sem conserto Assim Brincadeira Se nós passássemos a história Minha aqui Para não causar escândalo Porque eu Antes de conhecer Jesus E de repente E de repente vem ele Com aquele amor todo Queridos, eu vou ser sincero para você O homem é ruim O homem se depender dos do homem É morte Davi falou assim, ó Deus, deixa eu cair na sua mão Porque o homem não dá certo Não É O que você quer, Davi? Você quer cair na mão dos homens Ou na mão de Deus? Vou na tua mão, Deus Por quê? Porque o Senhor é misericordioso O homem não é Quando cai no júri Tribunal do júri lá que fala assim Coloca o tribunal lá com o povo lá Condena, condena, condena É verdade, amados Esse Deus é misericordioso Você consegue pensar na sua vida de pecado? Você Você Daria para você a absolvição? Tem uns que falam, eu me daria Já perdeu já Por quê? Porque já está na soberba Já está aí Eu sou muito santo, né? Amados O homem é ruim Mas Deus é misericordioso E é essa graça E essa misericórdia Que é a causa de eu E você Não sermos consumidos Continuando 1 Coríntios 8.3 Por favor, Alexandra 1 Coríntios 8.3 Mas se alguém ama a Deus Este é o quê? Conhecido dele A profundidade que existe nisso Nesse texto Olha a profundidade disso Se alguém ama a? Esse é o quê? Interessante que a gente canta aqui, né? T É Ele me ama Como é que é a música mesmo, meu Deus do céu? Eu sempre falo que o culpado é ele nesse negócio aí Que ele toca sem emoção Toca com emoção, vai Bota Bota aquele Vai Vai Mia Me ajuda, gente Meu Deus, como é que ela não é a música mesmo? É só o sostenido, meu Peraí, vai lá Foi? Tá faltando um óleo na bateria Tá faltando um óleo na bateria Hã? É que eu canto em sol, ele tá em ré, não dá certo Aí você canta assim Ele Me ama Ele Me ama Aí, amados A palavra de Deus diz assim Se alguém ama a Deus Esse é o quê? Mas essa música tá errada Ele tá falando que ele me ama Tem que ser o quê? Ao contrário Tá vendo que tava errado? Tem que cantar uma música que eu amo a Deus Não é? Porque se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele Agora, preste bem atenção, queridos Quando você chega num lugar e fala assim Ah, eu conheço o fulano E se o fulano não te conhece? Existe uma passagem na Bíblia que fala assim ó Quando você chegar numa festa Você senta lá atrás Não senta na frente não Porque de repente um noivo pode chegar e falar assim Olha, dá licença que esse lugar aqui é reservado pros meus convidados Senta lá atrás E espera porque aí quem vai trazer você pra frente é o noivo Que vai chegar e falar assim ó Não, vem aqui pra frente, você é meu conhecido Senta aqui na frente Esse é o Deus, queridos Que olha você no meio da multidão e fala assim Ei, pastor Benjamin O que você tá fazendo aí, moço? Sai daí, vem sentar aqui na frente Teu lugar é aqui, moço Esse é o Deus que nós conhecemos Quando nós conhecemos e nós amamos Deus Nós somos conhecidos dele, queridos E quando você tem um conhecido Ele sabe o que tem dentro da sua casa Ele sabe o que você está passando Tem uns conhecidos que abrem até a geladeira A coisa mais íntima que existe na casa de uma pessoa Geladeira Sim ou não? Geladeira, quem abre a geladeira da casa de você tem que ser muito conhecido ou atrevido Porque a coisa mais íntima que existe na casa de uma pessoa é a geladeira ali Só tem água, hein, pastor Oh, Deus, meu Mas Deus, queridos Por ser conhecido meu Ele entra lá e fala É, servo Vamos fazer uma comprinha Esse é o Deus, queridos Que tem conhecido Se você ama ele Ele te conhece E agora existe outra questão também Quando é conhecido Sabe dos defeitos de caráter Sabe naquilo que você é bom e naquilo que você é ruim Sim ou não? Entenderam, amados? Mas se você ama a Deus, você é conhecido dele Agora, já pensou você chegando lá e falando assim, olha Deixa eu falar com o Obama aí Quem tá aí? Marcelo Prédio Sou conhecido dela Porta abre, você fala Então Marcelo tá aí Olha lá, você que é Marcelo, rapaz? Mete bomba nesse homem aí que deve ser um terrorista Agora, se eu sou conhecido de Deus, eu chego assim Ô Deus É eu mesmo Tô aqui falando com o Senhor Senhor Sabe como é que Deus faz, queridos? Com você? Se você é conhecido dele? Só pra você poder entender um pouquinho Deus sentado no seu alto e sublime trono Imagina o trono de Deus Deve ser uma coisa linda, maravilhosa, de ouro Eu que tô falando, hein? Tá E tá ele numa big de uma reunião Serafins, querubins, tudo que é índice lá com ele Tratando de coisas sérias Presta atenção Eu sou conhecido dele Sim ou não? Eu amo ele Você ama ele? Olha, olha, quem ama não comete coisa errada Tá lá sentado lá De repente O anjo fala assim Marcelão tá Marcelão tá te chamando lá Tá querendo conversar com você Sabe o que acontece, queridos? A porta se abre A reunião é interrompida E eu chego diante do trono de Deus Assim acontece com você Você é conhecido de Deus? Você ama a Deus? Você é conhecido dele? Toda vez que você clama, queridos Pode estar tendo a maior reunião Pode ser a reunião que for As portas se abrem e você entra no trono da graça de Deus, queridos Porque ele te ama e porque você ama a ele Ele é conhecido Você é conhecido dele E ele não te chama mais de servo Mas de amigo Glória a Deus A Deus A Deus O verso 11 O capítulo 11, o verso 44, diz assim Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura Lucas 7, 22 Lucas 7, 22 Por favor, Alexandre Jesus fala assim Então lhe respondeu Id Contai a João O que tem visto e ouvido Os cegos veem Os colchoando Os leprosos são purificados Os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E aos pobres É anunciado O evangelho Quando nós aceitamos a Jesus, queridos Esses milagres nos acompanham Existe o milagre da vida Existe o milagre, queridos Onde os cegos Vêm Vêm a verdade Conhecereis a E a verdade vos Quando nós aceitamos a Jesus Nós começamos a conhecer a verdade, queridos João capítulo 5, verso 24 Em verdade, eu verdade vos digo Que aquele, quem ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna E não entra em juízo Mas passou da morte para A vida Você já tem Jesus no seu coração? Então você não passa pelo juízo Você entra da morte Para a vida Eterna Ô glória É Deus Não permitam, queridos Que matem O teu milagre As pessoas querem matar o seu milagre Porque o milagre Você é uma prova viva Daquilo que Jesus faz Eu sou uma prova viva Do milagre de Deus Diga assim Eu sou Uma prova viva Do milagre de Deus Para encerrar Abra junto comigo Em 1 Pedro Capítulo 5, verso 8 1 Pedro Capítulo 5, verso 8 Presta bem atenção Estejam alertas e vigiem O diabo O inimigo de vocês Anda ao derredor Como um leão Rugindo e procurando A quem possa devorar 9 Resistirem Permanecendo firmes na fé Sabendo que os irmãos de vocês Têm em todo o mundo Estão passando pelos mesmos sofrimentos 10 Deus de toda graça Que os chamou para a sua glória eterna Em Cristo Jesus Depois de terem sofrido Durante pouco tempo O restaurará Os confirmará E lhes dará forças E os porá Sobre Firmes Alicerces Ele diz assim Olha Aperfeiçoará Firmará Fortificará E fundamentará Esse é o Deus Que vai fazer isso Na sua vida Você sabe que De repente você não conseguiu entender A profundidade Do que diz esse texto Ele diz assim Olha Ele mesmo Há de Aperfeiçoar Você Vai Firmar Você Vai te Fortificar E vai te Fundamentar Você vai estar Fundamentado Firmado Fortificado Em uma rocha Chamada Jesus Cristo De Nazaré De Nazaré E sobre essa rocha Ninguém vai te derrubar Queridos Ninguém vai roubar O seu milagre Ninguém Porque você está Porque você está em uma rocha Situações 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 que você De repente Bênçãos que você recebeu Do Senhor A sua salvação A sua vida com Deus De repente você tem vivido situações Na sua família Na qual o diabo tem tentado roubar de você O seu milagre A sua salvação A sua salvação Ou então você recebeu o milagre do Senhor Bênçãos que você recebeu de Deus E estão tentando tirar isso de você São situações que você está vivendo E que pessoas estão querendo roubar o milagre do Senhor Da sua vida Nessa noite eu quero orar por você Quero ministrar sobre a sua vida Em cima dessa palavra De repente você tem passado por situações difíceis Mas eu quero que A oração venha a ser feita nessa maneira Como está escrito aqui em 1 Pedro De aperfeiçoar Firmar Fortificar E fundamentar Na palavra de Deus E na rocha que é Jesus Cristo Nessa noite Você vai sair daqui Firmado Na rocha Que é o Senhor De repente você tem passado por tribulações Por dificuldades Pessoas querendo te Derrubar Pessoas querendo fazer com que você desista da sua fé Da mesma maneira como fizeram com Lázaro Porque você é uma prova viva daquilo que Deus faz Você é uma prova viva do milagre de Deus Então nessa noite nós queremos orar ao Senhor Para que você venha estar fortificado Fortalecido Firmado Na palavra de Deus Enquanto nós adoramos ao Senhor Eu quero orar por você Que você possa sair do seu lugar E vir aqui na frente Se tentam destruir Zombando da minha fé e até Tramam contra mim Venha Para que? Querem Querem Entulhar nos poços Querem Fustrar nos sonhos E E fazer desistir Mas quem vai apagar O seu carinho A marca da promessa Ele me fez E quem vai impedir Se decidir me sou Você me prometeu Eu O meu Teu Deu Teu Deu 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 producer Que chegará Minha sorte Ele fundará Diante dos teus olhos Te tentou destruir Tomando da minha fé Até o campo contra mim Querem mudar meus poços Querem frustrar meus sonhos E me fazer existir Mas quem vai apagar O seu lugar em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Esse vestido Pois quem prometeu Em que eu ganarei O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha sorte Ele fundará Diante dos teus olhos O meu Deus O meu Deus O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha sorte Ele fundará Diante dos teus olhos Diante dos teus olhos Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa 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 Eu tenho a marinha da promessa Ele me fez Eu tenho a marinha da promessa Eu tenho a marinha da promessa Mas quem vai apagar Você cai A marinha da promessa Ele me fez Eu tenho a marinha da promessa Sim, Deus te restou Deus te abençoe Eu tenho a marinha da promessa Meu Deus, declare com fé O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Eu tenho a marinha da promessa 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 O meu Deus, o meu Deus, nunca falhará, eu sei que chega a minha vez, eu vou dar-lhe diante dos meus lábios. Senhor, aqui está a tua igreja. Ah, Pai, o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor. Deus, a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Quantos dos teus servos e servas, Pai, que têm passado por provações? Ah, Senhor, mas aqui como igreja nós intercedemos uns pelos outros. E que teus servos, Senhor, venham estar firmados. Venham estar, Senhor, fortificados. Venham estar, Senhor, firmados na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Fortalecidos, Pai, com a tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que eles venham entender. Que o Senhor, Pai, está no controle de todas as coisas. E que nessa noite, Pai, o Senhor está fortalecendo a cada um deles. Para passar, Senhor, por esses períodos de provações. Fortalecidos, fortificados, firmados no Senhor. Deus, nós somos um milagre do Senhor. Nós somos um milagre. E sabemos, ó Deus, que isso não agrada o nosso inimigo. porque nós somos prova viva daquilo que o Senhor faz. Mas pedimos a ti, Senhor, vem com a tua graça nessa noite. Vem com a tua unção, com a tua misericórdia. E firma-nos, Deus. Na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. E eu peço a ti, Espírito Santo de Deus. Neste momento, toca, Senhor, nas vidas que aqui estão. Visita, Senhor, nesse momento, os teus servos e servas. Vem, Senhor, com a tua graça. Vem, ó Pai, com a tua unção. Quebra, Deus, o jugo, Senhor. Vem, Senhor, com a unção. Quebra o jugo. Visita a tua igreja nessa noite, ó Espírito Santo de Deus. Visita a tua igreja, Senhor Jesus. Visita a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Ai, Espírito de Deus. Visita a tua igreja, Senhor Jesus. Visita os teus. Convide o Espírito Santo de Deus. Precisamos do Teu milagre, Senhor Jesus Precisamos da Tua presença Adore ao Senhor Adore ao Senhor Milagre Acontecendo agora Milagre acontecendo agora This love is so deep It's more than I can stand I'm melting your beast It's overwhelming I want to sit at Your feet Drink from the cup in Your bed Lay back against You Adore This love is so deep It's more than I can stand I'm melting your feet It's overwhelming I want to sit at Your feet From the cup in Your head Lay back against You And I want to sit at Your heart It's overwhelming so deep It's more than I can stand I want to sit at Your feet A Tua presença, Senhor Jesus O milagre acontecendo agora I want to sit at Your feet I want to sit at Your feet Take from the night A Tua presença, Senhor Jesus O milagre acontecendo agora I want to sit at Your feet A Tua presença, Senhor Jesus I want to sit at Your feet I want to sit at Your feet Take from the cup in Your head 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 To the cup in Your head Build Your heart be gone It's overwhelming so deep It's more than I can stand I'm melting your feet It's overwhelming 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 A tua presença, Senhor O milagre, Senhor Aleluia! Derrama o Senhor da tua unção, Caio Proveldo a Созelha Liberten, Amor Pedestal Aos Aos Amor 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 Anah Amor Amor Amém. 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 Obrigado Senhor Jesus. Obrigado Senhor Jesus. Obrigado Senhor. A ti Jesus a honra, a glória, o louvor e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Amém. 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 Você pode aplaudir a Jesus Cristo Ao Rei dos Reis Príncipe da Paz Senhor do Senhor A Ele a honra, a glória, o louvor e a majestade pelos séculos dos séculos Amém Amados Gostaria de lembrar os queridos que Essa semana agora é a semana do nosso aniversário, o próximo final de semana Nós vamos ter o nosso culto na quinta-feira normal Sexta-feira BTF No sábado, queridos, nós vamos ter aqui o nosso culto Com a presença do pastor Elias Caetano, vindo da Inglaterra Amém? Então ele vai estar pregando no sábado à noite No domingo pela noite, no domingo pela manhã nós vamos ter aqui o batismo Amém? Glória a Deus Vamos ter também o almoço E domingo à noite também o culto Celebrando os dez anos da igreja Queria convidar a igreja, convocar a igreja para estar, queridos, vindo no sábado à noite No domingo pela manhã e no domingo à noite É bastante coisa? Sim, mas é o aniversário da igreja Nós estamos celebrando dez anos, queridos São dez anos de vitória do Senhor na nossa vida Então vamos estar juntos celebrando, amém? No domingo de manhã, queridos, o batismo é algo É a vitória do Senhor É aquilo que o Senhor tem confirmando o trabalho das nossas mãos Amém, queridos? Amém Nós vamos estar orando, queridos, nesse momento Pelos familiares da irmã Silvana, né? Que o pai dela faleceu hoje A irmã Silvana, esposa do irmão Edson O pai dela faleceu hoje lá no Brasil Vamos estar orando por ela, pela família dela, amém? Que Deus possa estar confortando o coração dos familiares Nós vamos estar orando também pela dona Cleide, amém? Pela saúde dela Vamos estar orando pelo Senhor Denato, de Framingham Ele caiu de uma escada e está em coma no hospital Que Deus possa fazer um milagre na vida dele, amém, queridos? Para quem não sabe, isso aqui é o óleo, o baterista da igreja Fica sempre escondidinho ali Paz, igreja Amém Eu só queria agradecer à igreja pelo clamor que foi levantado no domingo Acho que todo mundo está sabendo E na nossa vida como família dele E agradecer à igreja pelo carinho, pelos telefonemas, mensagens Que ela mandou pedir desculpas para quem ela não respondeu as mensagens Estou um pouco cansado, mas... Ela disse que teve muita gente que ligou, muita gente mandou mensagem E ela não conseguiu responder todo mundo Mas muito obrigado Em nome de Jesus, amém? Amém! Glória a Deus Deus, Ele é maravilhoso, amém, queridos? Amém É, Ele fica ali só Amados, o Ministério Infantil Eles vão ter um ensaio aqui, sexta-feira, às sete e meia Com todas as crianças De cinco a doze anos Para a apresentação Eles vão estar fazendo uma música, cantando uma música No domingo No aniversário da igreja Então eles estão pedindo para, no dia do domingo, a apresentação Todas as crianças precisam estar vestidas de blusa branca e jeans Calça, saia ou bermuda Amém, queridos? Camisa branca e jeans Nós vamos estar orando também pela Mayla A pastora está com ela no hospital Ela está sentindo muita dor de cabeça Ainda não tem o resultado Mas vamos estar orando por ela, amém? A pastora está com ela lá no hospital também Senhor, nós queremos colocar a Mayla diante do Senhor Queremos colocar a Dona Cleide também diante do Senhor Queremos colocar o Senhor Denato diante do Senhor Pedindo, ó Pai, que o Senhor esteja repreendendo todo o mal Toda a enfermidade, Senhor Meu Deus, nós clamamos pelo milagre do Senhor, Paizinho querido Repreendemos essas enfermidades pela autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor Que a Tua graça, Senhor, e a vida estejam ali Ó Pai, nós oramos pelos familiares da irmã Silvana Meu Deus, que o Senhor possa estar fortalecendo, consolando as famílias, meu Pai, nesse momento Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai, Senhor, somente Tu, Senhor, é que pode consolar nesse momento E nós pedimos isso, amém Pedir à igreja aqui, por favor Depois de fazer uma visita para ela, passando uma mensagem, amém? Para a irmã Silvana Ela é uma das intercessoras Fiel, que sempre está visitando Passando mensagens Então, por favor Faça isso Amém, queridos? Amém, queridos A pastora Zata está pedindo para avisar os batizandos Não esquecer a roupa que tem que vir Como tem que vir Amém? Que ela já passou isso para vocês E ela fica preocupada com as criancinhas dela Que as crianças dela do batismo Amém? Amém Sim Amém Paz, Senhor, igreja Dia 23 de agosto Nós vamos ter o evento evangelístico Na Praça da Prefeitura de Raines O nome do evento é Reach Our City Alcançando a nossa cidade Tudo que Deus tem feito aqui dentro Toda essa unção Toda essa presença de Deus Nós, como igreja, precisamos expandir Nós precisamos levar para fora Toda essa presença de Deus Então, nós vamos estar começando o trabalho de evangelismo Junto com o pessoal da interseção Pessoal do teatro A partir das duas horas Das duas às quatro Convidando na Main Street E das quatro às seis Com o DDA O Ministério de Dança Louvor E nós queremos contar com toda a igreja Em nome de Jesus Amém? Amém, queridos Tinha mais um aviso Eu esqueci A irmã Mercedes está indo para o Brasil Vamos orar para a irmã Mercedes O que foi? Você está aí A vovó vai embora Ó pai, nós queremos Orar pela tua serva Pedindo que a bênção do Senhor Esteja sobre ela Deus, que o Senhor possa levar em paz Chegar no Brasil E encontrar tudo na mais perfeita ordem Ó Deus, que os anjos do Senhor Estejam acampados ao redor dela Pai, cuidando, guardando E livrando de todo o mal Sabemos que em breve O Senhor estará trazendo de novo aqui O Senhor para estar passando Mais um período conosco E nós abençoamos ela Com toda a sorte de bênção No mundo espiritual Amém Amém, queridos Vamos ficar em pé Amados Senhor, nós agradecemos a Ti Pai, por esse culto Pedimos a Ti, Senhor Leva-nos em paz Livra-nos de todo o mal Que essa semana Venha a ser uma semana Abençoada, Pai Em nome de Jesus E que o amor de Deus A graça de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E as doces consolações Do Santo Espírito De nosso Deus Esteja com toda a igreja Hoje e para todos sempre E toda a igreja diz Amém Então abraço no teu irmão Procure os nossos visitantes Agradeça a Deus pela vida dele Convide-os para estar ali no refeitório Nós temos lanche free Para toda a igreja Amém 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 Amém